Eu estou começando aqui mais um vídeo direto da Colômbia, direto de Medellín, aqui na Colômbia, onde eu fui convidado para um evento muito especial aqui nesse país, maravilhoso, nessa cidade incrível, com pessoas super amistosas, super simpáticas, tudo aqui é muito bonito, tudo aqui é muito limpo, tudo aqui funciona super bem, e é incrível essa cidade, que um dia já foi a cidade mais perigosa do mundo, e hoje é uma das cidades mais seguras do mundo, e eu estou tendo um tempo muito legal aqui, eu com meu amigo Bruce Pascal, se você não conhece quem ele é, dá uma olhadinha nessa entrevista que eu fiz com ele um tempo atrás, que foi sensacional, e a gente está por aqui, correndo para caramba, dando entrevistas, assinando, dando autógrafos, tirando fotos, conversando com os colecionadores, e eu estou muito, estou me sentindo muito humilde com tudo isso, porque tem gente que andou, veio de carro por oito horas, veio de Cali, veio de Bogotá, e são pessoas que vieram aqui para me ver, inclusive, e elas chegam aqui, elas querem conversar, e elas querem saber, e é o que eu posso fazer por elas, dá, sei lá, 10, 15 minutos, 20 minutos do meu tempo conversando com elas, dando atenção para elas, porque isso é sensacional. Esse daqui é um evento também feito, bom, não só de carros, mas também de miniaturas, mas de carros reais, também tem muita coisa legal, já vou mostrar isso daqui para vocês, é um evento beneficente para um hospital infantil de crianças que tem problema com o coração, e ontem aconteceu uma coisa muito legal, a gente estava aqui no meio do evento, uma dessas crianças, uma menina, sei lá, de uns 5 anos, veio e do nada me abraçou, assim, como que a gente se sente numa situação dessa, como que a gente pode se sentir arrogante, alguma coisa assim, numa situação dessa, então, tem sido muito legal, né, e eu vou mostrar hoje para vocês, mas esse dia ontem foi incrível, foi incrível, eu fui dar uma volta com esse Pontiac GTO que você está vendo aqui do lado, o dono, tem vários colecionadores aqui, o dono fez questão de me levar no banco da frente, porque ele sabe que eu gosto muito de Pontiacs, e foi sensacional, a gente foi ver a coleção dele, a coleção de outros colecionadores, eu vi uma Porsche, essa Porsche Speedster aqui, incrível, eu tinha certeza que ela era um carro, era uma réplica, era um carro feito de fibra de vidro, mas não, é um carro real, é um Porsche real, impecável, o dono é tão cuidadoso que os parafusos, todos eles estavam virados para o mesmo lugar, a fenda, sabe, estão todos virados para o mesmo lugar, incrível, super hospitaleiros, mostraram tudo, foi um dia super cansativo, mas hoje também vai ser bem cansativo, mas também vai ser bem legal, porque esse evento aqui vai estar com bastante gente, eu vou mostrar para vocês, mas antes eu quero mostrar os carros que estão expostos aqui, porque são fantásticos, ah, mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like também, de deixar seu comentário, e também de mostrar esse vídeo para os seus amigos, valeu, bom, aqui a gente tem vários Porsches, né, o pessoal aqui parece que gosta bastante de Porsche, olha que lugar bonito aqui, esse daqui é o Museu El Castillo, né, tem um castelo ali, e esse daqui é o que mais me chamou atenção, né, é um Toyota, e ele está impecável, ele está muito legal, ele inclusive está com as rodas Watanabe, que são muito clássicas desse carro, né, tem mais uma Mercedes aqui, e tem mais alguns Porsches ali também, ó, eles estão, tem clássicos, modelos, bom, todos eles são clássicos, né, não tem um Porsche que não seja clássico, até um Porsche moderno, é clássico, mas tem esse 944, é, eu não conheço tão bem, assim, Porsches, para ficar falando dos números, mas esse daqui deve ser um 911, é, mais clássico, e eles estão impecáveis, né, o pessoal adora carros por aqui, existe uma cultura muito forte de carros por aqui, como em toda América Latina, né, mas olha, tem mais um Triumph ali, aqui, um TR4, se eu não me engano, é, que mais, a gente tem mais um Porsche, Porsche Turbo ali, lindo, 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 acho que é o Porsche que eu mais gosto, é, de todos, né, os mais clássicos, esse daqui é muito bonito, e mais um Porsche aqui, então tem bastante coisa por aqui, e tem mais outros carros espalhados por aí, eu vou, ah não, é TR6, não é TR4, é, que eu vou mostrando conforme o dia, mas, deixa eu ver o que está acontecendo por lá, porque já estão me chamando para lá, provavelmente tem alguma coisa que eu tenho que fazer lá, te vejo lá, peraí, isso daqui é uma coisa que nos importa, né, as miniaturas aqui, tem muita coisa em exposição, mas tem muita coisa à venda também, muito legal, e eu vou conhecer aqui mais uma mesa aqui, do meu amigo César, essa daqui é a Judy, a garota rosa, que ela adora colecionar miniaturas rosas, como está César? Bem, bem, super bem, graças a Deus, muito bem. Ele tem a loja Shop Wheels, e ele tem, vende várias miniaturas aqui, e eu estou filmando isso daqui porque tem várias miniaturas muito legais que eu não, é, não tinha visto ainda, né, bom, essa daqui eu já vi várias vezes, eu sou apaixonado por essa miniatura, pena que eu não tenha, né, esse RLC, mas você vê que ele tem vários, é, super tirantes aqui, e como no Brasil também é difícil você encontrar super tirantes, porque é algo que todo mundo quer, né, então tem coisas mais novas, coisas, é, não tão novas assim, mas bem legal. Então tem mais, tinha transportes aqui, parece que muita gente curte também, tinha transportes, mas algumas coisas do RLC por aqui, isso daqui é da Comic Con, mais algumas coisas antigas aqui, né, interessantes, essas Ferraris aqui, olha só, essa daqui ainda está com o nome de Ferrari 308, né, mas se você pegar outras Ferraris aqui, é, você vai ver que elas não, não podiam usar o nome Ferrari, sei lá porquê, por algum problema de licença, como essa Race Bait 308, tá vendo, não puderam usar o nome de Ferrari, sei lá porquê, nesse momento, mas isso é uma coisa comum que estava acontecendo naquela época, né, isso daqui dos anos 90, 80, alguma coisa assim, ainda tem bastante coisa aqui de, muita gente gosta, né, como no Brasil, né, muita gente gosta dessa série aqui de carros temáticos, né, então você encontra bastante coisa por aqui também, muito gosto, né, acho que isso é meio universal, né, se muda de país e você acaba vendo muitas coisas que são iguais, né, os gostos não mudam muito. Então essas daqui são as miniaturas da loja Shop Wheels, né, do meu amigo César, todos eles muito, muito legais, todos eles muito simpáticos, todos eles acompanham o Terranted, olha essas miniaturas aqui, especiais da Matchbox, que foram vendidas no site Mattel Creations, coisas que você não vê tão, eu pelo menos não tinha visto. Bom, deixa eu seguir mostrando outras coisas por aqui, peraí. Achei outra lojinha aqui, ó, essa daqui é a loja RB Store, né, do, de um dos colecionadores aqui da Colômbia, né, e ele, esse daqui, esse cara é mais focado em miniaturas premium, então tem muita coisa legal aqui, muita coisa que, né, eu tenho esse daqui, tem alguns que eu tenho, mas alguns eu nunca tinha visto na minha mão, então tá sendo uma grande experiência aqui. Claro, ele também tem alguns Hot Wheels, tem mais alguns Hot Wheels por aqui, mas pelo menos é alguma coisa mais selecionada, é alguma coisa que é mais, assim, não é muito básica, né. Claro, tem algumas coisinhas básicas aqui, mas são mais na linha de entertainment ou algo do tipo. Mas ele tem bastante coisa, né, são essas miniaturas premium aqui da Hot Wheels, adoro aquele Mercedes, aquilo lá também, muito bom gosto aqui dele, e também tem algumas coisas premium por aqui, né, outras coisas bem legais que estão em destaque, M2. Engraçado, essa Toyota, né, que a gente chama de Toyota Bandeirantes no Brasil, eles têm muito aqui, o carro real, né, e eles adoram esse carro, eu já vi alguns em perfeito estado, em perfeito estado. Eles me falaram que agora eles estão vendendo muito disso para os Estados Unidos, né, então algumas coisas estão ficando por aqui e outras estão indo para os Estados Unidos. Mas olha que legal, tem bastante coisa aqui também, né, mini GT, tem até esse carro aqui da Tarmac, que a embalagem dele é o caminhão, uma ótima ideia da Tarmac Works, tem mais algumas coisas novas nas Ferraris da Tarmac Works. Majorrete, olha, tem algumas coisas aqui também, eu não tinha visto esse Golf ainda lindo, esse carro lindo. E aqui um expositor giratório, você encontra bastante coisa da Tarmac Works, bastante coisa de miniaturas premium, também de vez em quando você vê um Hot Wheels dando sopa por aí. Mas olha, a gente vê aqui Kaido House, parece que o pessoal tem gostado muito por aqui também, né, mas é algo bem interessante, né, é como no Brasil, as pessoas elas gostam muito de Hot Wheels, claro, né, é o caminho de entrada para todos os colecionadores, mas as pessoas estão, tem muita gente migrando para miniaturas premium como essas, né, bem como no Brasil, que a gente tem visto isso, né, as pessoas têm conhecido cada vez mais esse tipo de miniatura e estão gostando cada vez mais, então é algo que a gente percebe que em outros países está acontecendo também. Mas bem legal aqui essa loja, bem legal todas as lojas, né, bem legal as coisas que o pessoal vende por aqui, então tem uma outra mesa aqui que na verdade pertence ao pessoal que está organizando esse evento, né, então eles também são colecionadores, mas eles têm bastante coisa em disposição, mas aqui a parte de vendas deles, né, então olha que legal essa mini aqui da PGM, né, esse Porsche aqui da PGM, ele abre inteiro, lindo, lindo, eu queria ter comprado esse carro, não deu. Então eles também têm bastante Hot Wheels aqui, tem bastante coisa, muita coisa antiga, muita coisa, tem algumas coisas misturadas com coisas novas também, então você encontra algumas coisas e você não vê mais por aí, e também mais alguns aqui, né, então é um evento, né, como a gente vê bastante no Brasil, mas é claro, né, aqui bem regionalizado, e é uma oportunidade para os colecionadores aqui da Colômbia virem para cá e poderem comprar suas miniaturas. Bem legal, deixa eu ver o que mais acho por aqui, peraí. Eu consegui uma folguinha aqui agora, hoje é sábado, está bem cheio, já teve bem mais cheio do que isso aqui hoje, aqui no evento, e muito legal porque assim, teve uma hora que eu senti uma fila comigo de pessoas querendo minha, meu autógrafo querendo tirar foto, comigo, me dando presentes, né, de carros que eles sabem que eu gosto, né, mas assim, eu não estou falando isso para me gabar e nem para dizer que eu sou melhor do que ninguém, mas assim, estou dizendo isso meio que emocionado, porque assim, é muito louco você sair do seu país e você ser reconhecido por tanta gente e tantas pessoas falarem que são seus seguidores e perguntarem coisas, detalhes do que você postou, do que você posta, como você consegue essas fotos, mas são pessoas antenadas, né, com tudo o que eu faço. Então, eu me sinto, na verdade, assim, não me sinto arrogante, me sinto humilde, me sinto o contrário, porque me sinto pequeno, né, assim, com todas essas pessoas. Teve pessoas que vieram de Cali, que é uma cidade que não é muito longe daqui, mas às vezes demoram 11 horas para vir, porque a estrada é péssima, e eles vieram e falaram que eram por minha causa. Então, assim, como que eu posso reagir a isso? Como que eu posso ficar, assim, sei lá, não sei, é algo, está sendo uma experiência incrível para mim, incrível, e é muito legal isso. E não acabou, hoje ainda tem uma sessão de conversa com os colecionadores, onde eles fazem perguntas, todas as perguntas que eles quiserem, para mim, para o Bruce Pascal, também tem, à noite, tem um leilão que o Bruce, ele trouxe várias miniaturas da coleção pessoal dele, que todo o resultado desse leilão vai ser doado aqui para o Instituto Santiago do Coração, que é um instituto muito sério, que cuida de crianças com problemas de coração. E amanhã tem mais, amanhã, domingo, tem conversas com colecionadores, aí acaba, e eu já estou acabado por aqui. Mas eu vou continuar fazendo vídeos aqui, porque esses vídeos estão muito legais, e eu quero que vocês conheçam um pouco mais da Colômbia, e eu sei que tem vários colecionadores da Colômbia assistindo esses vídeos também, então, muito gosto, e muitas graças por tudo. Então, a gente se vê nos próximos vídeos. Te vejo por lá, valeu!